Secretário, falando de políticas para as mulheres, saíram recentemente os números de maio aqui do estado de São Paulo, números de quedas de homicídios, quedas de furto de veículos, o único indicador que a gente já percebeu, um aumento foi de estupro, de 18% mais ou menos, principalmente para adolescentes menores de 14 anos. O que a Secretaria de Segurança Pública está fazendo para mudar essa realidade? O senhor citou as tornozeleiras eletrônicas do caso de violência contra a mulher, no caso de estupro. Tem algo já pensado, alguma política a partir de agora diferente? Não tem, sim. Primeiro que é um crime que gera um demônio em toda a sociedade. Agora, 85% desses delitos acontecem em um ambiente onde o autor do delito exerce algum tipo de autoridade sobre a vítima. Vou falar que é fácil reduzir, o que nós estamos fazendo na verdade é estimular as pessoas a denunciarem, para que a gente tenha o diagnóstico real do que está acontecendo. E a partir daí, é punir adequadamente, trabalhar um processo de, primeiro, recepção da vítima, e nós temos um índice de absenteísmo gigantesco desses delitos. 90%. E nós passamos a estimular, venham falar para a gente, senão a gente não vai conseguir colocar esse crime. Porque o criminoso que comete uma atrocidade como essa, ele não faz única e exclusivamente nenhuma vítima. Então, o nosso trabalho, o que que é? Primeiro, o diagnóstico real, trabalho de investigação, um trabalho robusto, estimular a vítima, um trabalho humanizado de receber essa informação e colocar o criminoso atrás da grade. É difícil reduzir esse indicador criminal? Sim, é um desafio grande. Mas é o trabalho da polícia civil especial, investigativo. E, além disso, muita e muita orientação, um trabalho educacional forte, que esse é importantíssimo, para que a gente possa combater esses delitos, que acontecem, como eu disse para você, a maior parte interna córpus ali, uma pessoa que exerce autoridade sobre a vítima.